Boa tarde, sou Tereza da CONCAT Comunidades Catalizadoras, vou dar início aqui a nossa live, é a coletiva de imprensa, é a segunda coletiva de imprensa que a gente está realizando do painel Unificador Covid-19 nas favelas. A gente está com muitas pessoas aqui para dar seus depoimentos, então vamos começar, tá bom? Eu vou mostrar a tela aqui para dar início. Vamos começar com uma apresentação aqui, lembrando um pouco como é o painel, quais são os dados que temos visto, as novidades desse último mês, desde o seu lançamento. Em seguida eu vou passar a palavra para a Renata da Fiocruz, que vai falar um pouco sobre a análise de dados que eles vêm fazendo e reflexão sobre o painel. E aí a gente vai abrir daqui uns 10 minutinhos para os depoimentos dos parceiros que estão nos territórios realizando os trabalhos de prevenção e também na contagem de casos em muitas comunidades que estão aqui no painel. Eu queria começar destacando que no nosso último encontro, na primeira coletiva, dia 9 de julho, os dados eram esses aqui acima à direita. Tivemos 4 mil e poucos casos confirmados no painel e 600 e poucos óbitos. Agora esse número já está em 9 mil casos confirmados e 1.400 óbitos. Isso é porque a gente está, além de acompanhando as comunidades que já estavam no painel, que tem seus aumentos, estamos também cada vez mais buscando fontes novas de dados. O Brasil continua sendo um dos países com o maior número de casos novos por dia. Esse dado é atual. Apesar de vários países estarem em processo de aumento, o Brasil continua, não só aumentando, mas entre os que estão com o maior número de casos novos por dia, por volta de 60 mil. A gente tem aqui uma lista atual dos estados do Brasil com o número de casos e óbitos. O que eu vou mostrar para vocês agora, aquele número que eu citei do painel unificador de 1.402 óbitos já é maior do que seis estados brasileiros. Mas isso é apesar do fato que só estamos contando até agora um número limitado de favelas. Então o número vai ser bem maior. Os dados para cada favela representado no painel são alimentados da melhor fonte identificada até o momento, mas as fontes são limitadas. Então esse número, ele é baixo. Até agora no painel unificador temos 41 complexos ou favelas já inclusos. Esse número aumentou de 27 para 41 de um mês para cá. Mas assim mesmo, tem mil favelas pela cidade. É importante lembrar que complexos são conjuntos de favelas. Então, como nós estamos contando o complexo da Maré, complexo da Penha, complexo do Alemão, esses são conjuntos que são equivalentes a mais ou menos 154 favelas individuais, dessas mil na cidade. Estão contempladas no painel unificador. Para quem quer entender um pouco mais sobre como ele funciona, os relatores locais, nos casos onde os dados vêm das relatorias locais, eles preenchem um formulário que vai alimentando o número de casos e óbitos confirmados. As fontes são painéis comunitários, painéis públicos e relatores locais, principalmente. E a relatoria local acaba sendo a mais eficaz. As favelas com plantagem mais precisa são as que fazem parte das 16 favelas do conjunto de favelas da Maré e cinco comunidades de Itaguaí. Isso é porque as pessoas ali estão no território fazendo esse trabalho. E isso é por isso que esses são os dados maiores no nosso painel. Então, se a gente voltar aqui na nossa lista, o complexo da Maré está em primeiro lugar e várias comunidades de Itaguaí em seguida. Isso vocês vão ouvir desses dois grupos hoje, entre os depoimentos. Isso é por esse motivo que os números nessas comunidades são entre os maiores. No caso da Maré, a Redes da Maré está fazendo esse trabalho no território e a gente chegou a fazer no nosso release uma análise que se você pegar a Maré como base para todas as favelas da capital, a gente teria uns 15 mil moradores infectados por coronavírus no estado que contaria, seria correspondente a 20% dos casos de covid na capital. No caso de Itaguaí, a fonte de dados é a Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras Articuladoras Sociais, que é uma organização local onde um grupo de mulheres vem fazendo um levantamento intenso desde março. A gente vai estar ouvindo da Ana Paula daqui a pouquinho. Então, finalmente, com a participação dos relatores e outras fontes, a precisão desses dados vai subir em relação aos dados publicamente disponíveis com o tempo. Cada mês a gente procura novas fontes para a gente poder ter dados mais precisos. Agora eu vou passar a palavra para a Renata, da Fiocruz. Meu nome é Renata, eu sou do Núcleo de Geoprocessamento do Laboratório de Informação e Saúde do ICIC de Fiocruz e também participo da Sala de Situação de Favelas na Fiocruz. Então, o objetivo de estar falando aqui com vocês hoje é para tentar mostrar as contribuições para a estratégia de visibilização desses territórios e as possibilidades também e assim poder enfrentar de uma maneira mais adequada essa pandemia que a gente está passando. Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem um mapa com os dados que o IBGE está divulgando. Aliás, diversas instituições estão fazendo essa divulgação constante, adiantando divulgações que seriam feitas para tentar ajudar no enfrentamento da pandemia. Então, aqui a gente percebe a distribuição da proporção dos domicílios em áreas de favelas em todo o território brasileiro e a gente tem um destaque aqui para o estado do Rio de Janeiro, onde a gente consegue ver o município do Rio de Janeiro como uma área, uma faixa das áreas com maiores concentrações de proporção de população de domicílios nessas áreas de favelas. Na nota técnica, não, ainda, por favor, volta o anterior. Isso, nessa nota técnica o IBGE colocou que essas áreas de favela estão em torno de dois quilômetros, uma grande parte, dois terços dessas áreas estão a dois quilômetros de distância das áreas de hospitais, mas isso não quer dizer que a acessibilidade dessa população aconteça de maneira adequada, porque esses dois quilômetros são em linhas retas e a cidade a gente faz diversos caminhos. Além disso, as populações muitas vezes não têm recurso para chegar até essas áreas para serem atendidas. É importante ressaltar também que 20% desses lares ficam nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses dados vão ser confirmados no Censo Demográfico de 2021. Próximo, por favor. Falando especificamente do Rio de Janeiro, essas áreas de favela, que elas têm uma construção desse espaço geográfico, que são de grande interesse nas análises da situação de saúde na saúde pública, por toda a sua contextualização, e existem questões na delimitação dessas áreas. Existem, às vezes, falta de coincidência também, não há coincidência 100%, existe uma grande parte de coincidência, mas não há 100% entre o IBGE e o Instituto Pereira Páscoa, que é o responsável por fazer a delimitação, o mapeamento do município do Rio de Janeiro. O IBGE apresenta, já para 2020, 778 áreas de favelas e o IPP, em 2008, já apresentava 1.021 áreas de favela. E nesse trabalho que o painelificador está desenvolvendo, a gente está percebendo que existem algumas áreas de favela que não estão nesse mapeamento, nem do IPP, que tem um número maior, e também os números não são coincidentes. E aí vai levantando mais questões com relação à localização dos dados de saúde também. O próximo, por favor. Então, a gente já vê algumas questões relacionadas a... Primeiro, a gente tem dificuldade de acesso, às vezes, ao atendimento no Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente consegue, mas não de maneira tão adequada. Além disso, quando os dados entram dentro do Sistema de Informações de Saúde, muitas vezes o endereçamento não é tão adequado e, muitas vezes, o CEP, ele não tem uma abrangência de todo o território. Como, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui de Rio das Pedras, em que a gente tem apenas duas ruas que passam pelas laterais da favela. Então, muitas áreas ficam nessa informação. Às vezes, alguns usuários também não reconhecem o CEP das suas áreas. O próximo, por favor. E aí a gente já passa essa dificuldade de localização desses dados de saúde, já com outras doenças. Mas agora, com a pandemia, em que a gente não está tendo tempo de consolidação desses dados de sistemas de informação de saúde, a gente está tendo mais dificuldades ainda. A gente acredita que uma média de perda de localização de endereços desses dados de saúde esteja mais ou menos em 30%. E a gente acredita que essa perda de 30% não acontece de uma maneira igualitária na cidade toda. Ela vai ser mais intensa, muito provavelmente, nas áreas de favela, até pelo seu arruamento, como lote 1, rua 2 e assim por diante. Outra questão é o equívoco do limite de bairro. Então, os bairros, as pessoas que moram no complexo do Alemão, por exemplo, às vezes dizem que moram em Bom Sucesso ou em Ramos. As pessoas que moram em Vila Isabel, às vezes dizem que moram na Tijuca. Então, tem essa diferenciação por conta do inequívoco do próprio usuário. Próximo, por favor. Então, a gente tenta fazer questões de áreas de influência, como a gente viu no mapa anterior. Existem também os dados de unidades de saúde da família, que algumas unidades e algumas clínicas estão divulgando essas informações dentro desses sites que estão aqui no canto direito. E essas informações, elas podem também subsidiar. O ideal seria que todas essas áreas de favela estivessem divulgando também pelas suas. Mas é uma situação muito difícil. Tudo que o sistema único tem que transmitir com relação à informação. Então, a urgência da informação nessa pandemia, ela é bem complicada e, enfim, a gente está tentando fazer o melhor. Esses mapas, eles mostram duas camadas de informação. Em cinza estão os dados do painel da prefeitura do município do Rio de Janeiro, que são as informações por bairros. E em rosa clara, até vinho, são os dados coletados do painel unificador das favelas. Então, a gente percebe aqui que no complexo do Alemão e na Maré, os bairros estão em cinza bem claro com relação, o primeiro mapa é com relação aos óbitos. Então, nas áreas de favela, como a gente não tem população, a gente colocou os dados de óbito. Os bairros são as taxas de mortalidade, do meio são os casos e as incidências e o último é a letalidade. A letalidade é o número total de óbitos dividido pelo total de casos. E tem mais aqui alguns destaques que Rio das Pedras, ele se encontra numa diferenciação de letalidade com relação ao seu bairro. E um destaque também importante é a comunidade de engenho de Itaguaí, que tem informações, tem um número bastante elevado de casos e um número elevado de óbitos é o segundo no painel. Mas a letalidade, se a gente olha no mapa de letalidade, ele está com uma cor um pouco mais clara, um pouco mais na média. Isso pode significar que estão tendo muitos casos, então a taxa fica um pouco mais suavizada e, além disso, ou pode ser que o município de Itaguaí está conseguindo enfrentar de uma maneira mais adequada. Apesar da letalidade ainda ser, mesmo estando na média, ainda é bastante alta. O próximo, por favor. Aqui há algumas contribuições que a gente está tentando fazer para tentar melhorar os dados, para refinar ainda os dados, colocando as áreas de favela em cima de imagens de satélites, para tentar conferir, para ver se os dados estão caindo no lugar certinho. A gente também está inserindo dados de unidades de saúde da família, para tentar também conseguir coletar esses dados. Pode ser uma informação futura. E queria destacar aqui a importância do painel unificador para os moradores desses territórios e para a saúde pública, porque o painel tem conseguido reunir dados que o poder público não está conseguindo capturar. Através da ação dos relatores que estão nesses territórios atuando e que, a partir desse trabalho desses relatores, o painel tem conseguido levantar esses dados para a gente poder ter a apresentação de informações bem detalhadas no nível das áreas de favela e a gente consegue ver de maneira conjunta todas as que estão informando. Isso aí vai dar uma complementação e uma otimização na análise dessa situação de saúde. E também contribui na divulgação da posição geográfica, que permite também a gente analisar dentro do contexto, em que bairro que está acontecendo. E, nesse sentido, conseguir essa visibilidade pode ajudar a gente, essa população, ter mais direito à cidade. Muito obrigada, Renata. Agora a gente vai passar a palavra para os parceiros nos territórios de organizações comunitárias e também moradores, que vão relatar experiências nesse momento e os obstáculos que estão enfrentando, novos em alguns casos, em relação a outros momentos da pandemia. Nas reuniões semanais, a gente está percebendo o negacionismo crescente, o estigma crescente em relação a quem tem a doença, diminuição das doações para enfrentamento pelos coletivos locais, falta de prevenção, falta de acesso à renda básica, falta de acesso a alimentos, falta de teste, água e acesso à unidade de saúde. Então, assim, só para iniciar essa conversa sobre o momento que a gente está vivendo, mostrar aqui, se a gente for pensar em termos de para onde estamos indo, o que a gente está vendo crescendo agora é o negacionismo e o estigma. E todo o resto está em falta. Doações, prevenção, acesso à renda básica, alimentos, testes, água, unidade de saúde. Então, para iniciar essa conversa, eu vou chamar a Ana Paula Salles, que é a liderança de Itaguaí, das Amigas, para apresentar e falar um pouquinho, uns três, cinco minutos cada um, sobre a experiência local. E eu vou avisar que, para garantir o tempo de todos, quando falta um minuto, eu vou mostrar uma imagem aqui. Pode falar. Boa tarde a todos e todas, os participantes dessa reunião. Queria muito agradecer a oportunidade, né? Meu nome é Ana Paula Salles, tenho 51 anos de idade. Atuo como líder comunitário aqui em Itaguaí há 15 anos. E eu gostaria de começar com uma frase da primeira estrofe de uma canção do Lulo Santos, que eu estou até postando aqui agora, permitindo uma liberdade poética para alterar a primeira parte, em que diz, eu não vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia, que insiste em nos rodear. Permita-me, Lulo Santos, né? O que acontece aqui, diante da notícia de uma pandemia em março, nós fomos pegas, né? De surpresa. Porém, já fazíamos um trabalho forte com as desigualdades sociais, né? E já tínhamos passado por uma inundação pelas enchentes do dia 1º de março. Então, já era uma situação calamitosa, né? E a notícia da pandemia, ela veio como uma bomba a piorar um quadro, uma realidade que já era ruim para nós aqui, né? Então, nós ficamos assim, no primeiro momento, estarrecidas, só que nós tomamos uma decisão. Nós somos seis mulheres em cada comunidade e líderes comunitárias e que a gente partiu para a linha de frente no combate à Covid. mesmo sem entender nada, mesmo sem saber nada. E desde março, de forma bastante intuitiva e empírica, sem compromisso algum com as ciências exatas, com as estatísticas, até porque eu sou graduada em ciências humanas, né? Sou bacharel em direito e com especialização em direitos humanos. Então, de uma forma muito natural, de uma forma muito simplória, nós começamos a fazer uma contagem a nível de informação com base comunitária. Não temos recursos, né? Não temos notebook, tablet, muito mal a internet funciona aqui. Então, nós passamos a fazer um trabalho de formiguinhas, fazendo contagem mesmo. Na rua tal tem tantas pessoas, na rua de trás tem tantas pessoas, no bairro tal tem um foco maior. Então, é essa realidade que a gente se deparou. E quando eu me identifiquei com esse trecho da canção, em que eu passo por cima de um muro, eu, nós estamos caminhando dentro dos becos e vielas, nas beiradas dos valões, no pico da favela, a gente está passando por cima, a gente está visualizando, a gente está vivenciando uma realidade que de um lado é uma população carente, sofrida, que quer ajuda e de outro uma população que não acredita, que apenas acham que é apenas uma gripezinha. Só que não é isso que acontece. E o que estava ruim já em março, acentuou a problemática, por quê? Nós não temos só um problema hoje social. Nós temos um problema social, de saúde pública, com uma pandemia mundial. Nós temos um problema político, porque infelizmente essa pandemia nos sobreveio num momento de eleição. Então, muitas autoridades a nível municipal, estadual e principalmente federal, eles estão preocupados em colocar sujeira debaixo do tapete. Então, não interessa, de fato, mapear, identificar o quantitativo exato. E eu aproveito para poder manifestar a minha indignação, porque eu tenho certeza que não tem condições de a gente continuar passando por isso, fingindo que nada está acontecendo. Então, eu estou muito preocupada, continuamos na luta, precisamos de ajuda com muitas doações, porque a flexibilização é uma balela, não dá para a gente aceitar isso, porque fala-se muito da segunda onda, mas a gente ainda está na rebordosa da primeira. Então, assim, gente, é desesperador. Então, a gente tem muitos problemas com auxílio emergencial, filas homéricas na porta de cada agência da Caixa Econômica, que vira um fator de contaminação maior. Eu agradeço a sua oportunidade aqui e continuamos na contagem de formiguinha, de rua em rua, de casa em casa, completamente despreocupadas com qualquer tipo de cobrança por numerações exatas, porque nós somos somente mulheres enganjadas contra a desigualdade social. Eu queria muito agradecer a oportunidade, porque o painel COVID, ele veio de encontro a um espaço, a uma estrutura que nós, enquanto líderes comunitários, não temos dentro das nossas casas, dentro das nossas associações. Então, o painel veio me dar um suporte para que eu pudesse expressar as continhas que nós estamos fazendo nos nossos caderninhos, né? Então, com muita simplicidade, mas muita honestidade, que a gente está aí firme na luta. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade do painel COVID, porque existe muito mais coisa por trás do painel, da contagem meramente de vidas, pessoas, casos confirmados ou não. O problema é muito maior. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Para quem quiser contactar os apresentadores, os coletivos dando depoimento, é só mandar e-mail para a gente ou procurá-los no Facebook, estão todos lá. Agora, eu vou passar a palavra para o Rafael Oliveira, do coletivo Favela Vertical e de Gardena Azul. Fique à vontade, Rafael. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Rafael Oliveira, sou coordenador e atual gestor e fundador do Favela Vertical, que é um instituto dentro do Gardena Azul, uma favela na zona de Rio de Janeiro, inviabilizada mediaticamente, politicamente, desde o seu nascimento e dominada pelo problema paralelo, que é a milícia também. O COVID dentro da minha favela foi uma realidade muito normal. foi uma questão de, literalmente, semanas para a normalidade voltar. A gente teve a primeira onda que aconteceu dentro da comunidade e, com duas semanas, o presidente começou com as suas falas negacionistas e tudo mudou mais dentro de uma comunidade onde o conservadorismo é muito presente. Mas eu não vim para falar sobre isso especificamente. Hoje, eu queria muito que a gente abrisse um pouco o leque e enxergasse mais do que a gente enxerga nas favelas hoje. Primeiro que, desde o começo, a gente tinha uma falácia de que as comunidades seriam os propulsores do COVID dentro do Rio de Janeiro. Uma fala racista e totalmente sem escrúpulos. Porque, desde o começo, as primeiras organizações a realmente darem efetividade ao trabalho contra o COVID foram as comunidades, foram as favelas. Foi o trabalho da Rocinha, foi o trabalho do Vidigal, foi o trabalho da Cidade de Deus, foi o trabalho do Alemão, foi o trabalho daqui do Gardena. Desde o começo, a gente foi potência e continua sendo. E hoje, ainda assim, a gente pode ampliar esse painel que hoje tem dado as portas para a coletiva ou todo o trabalho que gerou especulação dentro das comunidades para enxergar um pouco mais do que é, sabe? A gente deu uma aula para a sociedade civil de como é a organização e como é a coletividade realmente dentro de um espaço. E, ainda assim, olham para a gente com apenas dados de morte, sendo que, durante o ano, todo esse tempo, a gente ali a gente construiu no cenário de COVID potências contra o vírus, a gente construiu potências a favor da educação, a favor da cultura, a favor do bem-estar social e do lazer aonde podia ter. Então, é um recado muito sincero que a gente pare de olhar, a partir de agora, para as favelas com esse cenário tão caótico. Mas não estou dizendo que não tem que olhar. É muito preciso a gente continuar contando os números, porque é isso que demonstra que a doença não acabou. Mas, em contrapartida também, demonstrar como a singela potência das favelas pode modificar e melhorar o nosso país. Como a gente pode aprender a organização e coletividade dentro das comunidades. Como a gente pode aprender tudo que a juventude tem para dar, respeitando, ainda assim, as ideias dos nossos ancestrais que há 10, 20, 50 anos, 100 anos construíram, hoje que a gente consegue caminhar. Um pouco dessa tecla é importante dizer, porque a gente perdeu um pouco da noção do que é a favela hoje, além de contar corpos. E é muito importante a gente voltar para esse âmbito, é muito importante a gente voltar para essa fala, entender que dentro da favela, dentro de toda essa estrutura do racismo, dentro do desgoverno que a gente vive, ainda assim, a gente continua demonstrando dia após dia coletividade, a gente continua demonstrando dia após dia progressismo quando se fala com o diálogo dentro das massas, progressismo quando se fala com o comércio local, progressismo quando se fala com todas as estruturas que hoje não habitam dentro da elite social. É dentro da favela que a gente vai encontrar as melhores soluções. Não só contra o Covid, mas em todas as relações que a gente pode ter socialmente. É isso. Muito obrigada, Rafael. Vamos passar a palavra agora para o Douglas Eleodoro, do coletivo Conexões Periféricas de Rio das Pedras. Douglas. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Tereza, obrigado por organizar mais essa atividade de publicização do painel, que está sendo um espaço tão importante para nós coletivos, de diversas favelas. Eu sou o Douglas Eleodoro, sou morador, crio aqui da favela de Rio das Pedras, moro aqui há 34 anos, atuo no coletivo Conexões Periféricas RP e também em outros coletivos que se organizam aqui em Rio das Pedras. Achei bacana o Rafael enfatizar a potência da favela diante da Covid-19. De fato, inicialmente parecia que havia uma preocupação muito forte, midiática, quando chegasse a Covid-19 na favela, mas posteriormente o que a gente viu foi que essa preocupação, essa ideia de preocupação, acabou enfatizando ainda mais o estigma que há sobre a população favelada do que necessariamente se perpetuou, ou se materializou em ações para ajudar essas favelas, para ajudar nas organizações que já estão acontecendo desde o início. Então, acho muito importante enfatizar isso. E aí, focando em Rio das Pedras, eu quero colocar algumas dificuldades que a gente tem encontrado, sobretudo em relação ao levantamento. O painel foi pensado justamente para poder articular as informações e ser um canal de dados para a comunidade, para o poder público, enfim, para a gente pensar ações de maneira coletiva. E após uma série de reforços dos estigmas que há sobre a população favelada, o que acontece é que as pessoas estão agora aderindo ao negacionismo que já era presente no governo federal e em outros governos, mas principalmente no governo federal, o tempo todo negando a Covid-19, negando seus impactos. Então, eu lembro que assim que começaram a serem feitos alguns levantamentos, alguns apontamentos sobre as favelas, não falava-se de Rio das Pedras como ainda não fala. Eu acabei de olhar novamente para ver se já foi inserido no painel da Prefeitura do Rio e não consta lá nenhum dado em relação ao Rio das Pedras. Então, a população estava reivindicando justamente, o Rio das Pedras não é falado? Sempre quando fala de enchente, quando fala de outros problemas, sempre vem aqui para fazer cobertura, mas agora a Covid parece que não existe, parece que não tem ninguém afetado em Rio das Pedras. Então, essa estava sendo uma demanda da população em querer dados sobre Rio das Pedras. Então, nós nos organizamos numa rede de solidariedade de afeto que já existe em Rio das Pedras e automaticamente esses coletivos, eles têm uma confiança das pessoas. Então, são eles, Corrente do Bem, Cine Rock, Projeto Semeando Amor, ONG Social Beat, Aliança do Bem, Coletivo Sementes, entre outros espaços, outros coletivos que também atuam, fazem outras lideranças comunitárias que fazem ações importantes em Rio das Pedras. E aí, a gente começou a fazer um levantamento de maneira coletiva, a partir de um formulário no Google mesmo, para ser mais fácil, porque a gente, apesar de serem vários coletivos, nós não temos estrutura para sair de casa em casa, Rio das Pedras não é um complexo, mas é uma favela gigantesca, com mais de 100 mil habitantes, então é uma favela muito densa demograficamente, e a gente não tem essa estrutura para fazer esse tipo de levantamento, que é o papel do Estado, inclusive. Então, começamos a fazer esse levantamento. Num primeiro momento, teve uma adesão muito grande, as pessoas responderam ao formulário. Posteriormente, depois de mais um erro de cobertura na grande mídia, depois do informativo lá, da reportagem sobre aquela metodologia do cérebro, acabou que apontou a Rua Amparo como o epicentro da Covid-19 em Rio das Pedras. Então, isso gerou todo um aumento do estigma sobre os moradores que já estavam trabalhando e que moram, que residem ali na Rua Amparo e no seu entorno. Essas pessoas correram risco de perder o emprego, enfim, foram questionadas diversas vezes por seus empregadores, etc. Então, numa segunda, a gente está fazendo esse levantamento toda a primeira quinzena do mês. No segundo levantamento que nós iniciamos agora em agosto, que a gente está terminando, poucas pessoas estão querendo responder. Por quê? Certamente elas estão querendo negar ou estão com medo de sofrer esse preconceito nos seus trabalhos. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, inclusive para moradores das favelas que estão assistindo, a importância de a gente conseguir esses dados. Inclusive, não precisa se identificar em momento algum. Tem esse sigilo em relação ao nome da pessoa, onde ela mora especificamente, justamente para não aumentar esse estigma. Isso é algo importante. Vou finalizar aqui. Cada favela, obviamente, tem a sua especificidade, mas Rio das Pedras tem o seguinte, uns trabalhadores autônomos e informais e muitos trabalhadores das áreas de serviço, na Barra da Tijuca, nos shoppings, muitos garçons, empregadas domésticas, vendedores, atendentes, justamente as áreas que estão fechadas, estão reabrindo agora. Então, muita gente ficou desempregada e está tendo muitas dificuldades de se manter. Então, essas redes de solidariedade estão fazendo as atividades de entrega, distribuição de cesta básica, distribuição de quentinha. Lá no projeto Semeu no Amor, a gente está fazendo uma distribuição e é legal enfatizar uma parceria que há, uma coletividade entre os coletivos. Um coletivo recebe e repassa para outro, isso é muito importante enfatizar. E aí, uma crítica que é importante se fazer é que o governo federal, no primeiro momento, deu um apoio financeiro mega grande e importante para os bancos e não para os pequenos empreendedores, para o pessoal informal, para os autônomos. Essa é uma demanda importante nesse momento, para que as pessoas possam manter em casa, não ter que sair, não ter que circular na procura de emprego, na informalidade. Se tivesse um auxílio para esses pequenos empreendedores locais, isso é fundamental nesse momento, para além das ceixas, para além desse apoio que está sendo feito. E o que coloca, para finalizar, o que coloca em risco grande... Por exemplo, eu sou professor, trabalho em duas redes, em dois municípios diferentes, Maricá e Niterói, e atuo e moro em Rio das Péras. Se liberar o retorno às aulas, é um grande risco de aumento potencial da Covid nas favelas. Porque eu vou circular por vários lugares diferentes e vou estar... Eu posso, né? Acabar... Enfim, transmitindo a Covid em vários espaços diferentes. Então, é um risco total essa ideia de reabrir as escolas nesse momento. Infelizmente, é uma questão eleitoreira, um ano eleitoral. Se não fosse isso, certamente seria questionado, seria revisto, mas é algo a se atentar. Obrigado, Tereza. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Agora vamos passar a palavra à Maria Cristina. Oi. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, senhora. Boa tarde, obrigada pelos parabéns. Quero dar boa tarde a todo o painel e dizer que hoje eu estou de váscara, que eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos meus netos. Eu tenho 14 netos, são tudo de 16, 18 anos para baixo. E eu me preocupo com a contaminação. Eu não sou língua comunitária, eu estou falando como paciente. Eu fui uma paciente que teve informação do veículo de televisão, que se você tivesse com sintomas, não fosse ao hospital, entendeu? Então, isso aconteceu comigo, eu fiquei protelando e, quando eu cheguei no hospital, eu já estava mesmo quase terminal. Então, essa é uma das informações que foram passadas para as pessoas e as pessoas não tiveram acesso. Eu quero dizer que eu agradeço muito a Copa Dó, porque se eu não estivesse internada num hospital de campanha, hoje, provavelmente, eu não estaria com vocês aqui. Por quê? Lá eu tive, lá no Neblom, eu tive atendimento de primeiro mundo. Não me faltou nada, desde o antibiótico testado, que eu fiz quatro testagens, o meu corpo não reagia. Eu só fui saber disso quando eu tive alta. mas os médicos fizeram de tudo para que eu hoje estivesse aqui. Então, eu agradeço muito. E que se esse tipo de informação fosse dado diferente, se as pessoas tivessem o auxílio médico ao qual eu tive, muitos não teriam morrido. muitos teriam sido alcançados, não precisariam ser tubados. Entendeu? Então, essas pessoas, igual nós vimos, nós estamos em mais de 100 mil mortos, no dia 8 fez. Isso aí, conforme teve um amigo aí que falou, nós já, devido à má informação, devido à negligência do governo, aonde hospitais faltavam insumos, faltava remédio, e até o corpo material humano. Mas eu sou agradecida aos médicos, aos empresários que construíram esses dois hospitais de campanha, porque quem passou por ali só foi embora mesmo porque não foi da vontade de Deus, porque a eficiência dos médicos, o amor daquelas pessoas, desde os médicos, até mesmo as pessoas que serviam a alimentação para a gente. eu fiquei no CTI, fui muito bem, muito bem, muito bem medicada, tanto hoje eu estou aqui, né? Eu tinha um certo, tenho ainda, sou meia gordinha, então, você sabe que a pessoa gorda, intertença, diabética, com glaucoma, então, eu tenho todas essas doenças, mas, graças a Deus, eu fui muito bem recebida. E isso que eu queria deixar para o painel, que esse negócio de abertura, né? Nas escolas, isso aí, para nós na favela vai ser muito complicado, porque a contaminação na favela não está sendo, as estatísticas não é real, não é real tanto dos que estão contaminados como dos que já passaram, como eu já relatei em outras vezes, que tem pessoas que estão morrendo e que não estão tendo o diagnóstico médico, que era covid. Então, isso, a contaminação está sendo maior. Mas, eu quero agradecer a oportunidade, Tereza, que você está me dando de falar e se as escolas públicas abrirem, a contaminação vai ser maior. porque as escolas particulares estão fazendo um trabalho e a escola pública não vai ter esse trabalho porque o governo não teve esse trabalho para fazer a divulgação da doença que já estava no Brasil desde dezembro. Tá, Tereza? Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Maria Cristina. Maria Cristina apareceu aqui numa das nossas reuniões semanais do painel e falou da sua experiência e a gente achou muito importante ouvir esse depoimento e a gente marcou a live coletiva para hoje sem saber que era seu aniversário. Então, parabéns, que bom que você está aqui com a gente. A gente pode contar, ouvir sua história. Obrigada. Então, vamos passar agora para Nil Santos do AMAC de Duque de Caxias. A Nil está na área. Boa tarde, pessoal, boa tarde, meninas e meninos. Parabéns para a Maria, vocês que não têm. Ela hoje também está no meu filho, são dois festejos. Ela, o que está aqui entre nós, um grande maravilhoso para a gente. E o Gabriel, que é um bom, talvez, aqui da U. Então, falar abaixo, da Baixada femininense, é muito mais complicado do que vocês possam imaginar, porque, como eu falei na minha aula passada, as pessoas não têm consciência, o governo não tem nada muito, porque eles estão me dando vários maus exemplos, e, nesse momento, a gente tem outro inimigo, que já começava a campanha deles. Então, eles estão fazendo várias regras, várias traças, viadutos, aglomeração de pessoas sem máscara, sem instância social, sem um tempo de cuidado com a população, em torno, e até com os próprios pares deles, que a maioria dessas reuniões quem participa são os assessores deles. E é muita gente, muita gente, e a maioria são líderes comunitários com a nossa comunidade. E o que eu tinha dito para a Tereza, o maior desafio nosso hoje enquanto líderes comunitários é conscientizar a nossa população, a nossa comunidade que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, a gente tem que, estar o tempo todo pedindo a importância da máscara, a importância do álcool gel, porque a maioria das comunidades não tem água encanada, não descerra essa água. Aqui, eu tenho uma dos vida, eu sou de um grupo de gastos de pedal, eu sou presidente da MAC, trabalho com mulheres vítimas de violência do Neste, em situação de vulnerabilidade social. Aqui mesmo na nossa comunidade, o mesmo após a gente comprou uns 25 câmbios para poder melhorar a condição de águas para os moradores. Isso, gente, é o contrário com a recadação dos moradores. Não foi um governo que chegou aqui e pensou para a gente 2 mil reais para o francão, não foi? E assim, a gente está com o nosso CNPJ, para ver se consegue desconto, porque a maioria das pessoas não tem água encanada em casa, beleza? isso, sabe? A água que não pode ser fina, mas é uma água que vem da cidade porque o pessoal deu uma bomba na comunidade e os próprios moradores do limão estão fazendo essa instalação, né? Para poder minimizar essa condição. O que eu tinha dito? Por que não o governo que se gastou tanto com hospitais que nem são inaugurados? Por que ele fez essa comunicação que conhecemos o nosso território? Que temos essa logística que ele não tem? Por que não fez contato a direita do exemplo a rede que tem um clope bem grande em outras instituições? Não só no Rio de Janeiro, mas na Baixada Fluminense? Por que eu fiz um trabalho de intervenção que com certeza a gente vai fazer um trabalho de intervenção? Qual a questão onde as comunidades estão com dificuldade de água? As comunidades que têm dificuldade de outros acertos à saúde? Por que não fazer um trabalho de intervenção? Chamar esse pessoal que somos nós para conversar para dialogar? Por que esse nome de pessoas que estão morrendo todos os dias? É uma vergonha, eu perdi família, perdi parentes, perdi amigos. E assim, era uma coisa, sabe, Tereza? Se a gente tivesse uma comunicação entre eles, por que eles não querem nos ouvir? Esse governo tentou nos silenciar. Esse governo tentou nos não dar visibilidade para nós, instituições, mas somos nós que estamos salvando esse país desse novo ser muito pior. maior, porque 100 mil é uma coisa que não é real. Então, quem está salvando esse país de uma graça muito maior, somos nós, líderes comunitários, somos nós, redes, a rede é mágica, ela está transformando o nosso país, ela tem transformado o mundo. e nós estamos sim com uma grande desacima, mas nós não estamos sozinhos, porque nós somos muitos. E mesmo que eles tente não dar visibilidade a nós, ao nosso trabalho, nós estamos aqui, verdadeiramente resistindo. E é nessa resistência que nós vamos impedir, que vem a segunda letra, e a gente precisa se comunicar, sabe? Eu costumo dizer que é o que nós estamos fazendo. A transformação, quando a gente pensa no Covid, não pode esquecer, das mulheres vítimas de violência doméstica, porque temos um estudo agora, porque o índice de mulheres não acredita nação do índice de feminicídio, claro, as mulheres estão tendo voz, todos os dias de velho, no terículo enviado as mulheres. E nós mulheres, nós de violência, eu já senti isso na minha pele, elas estão se sentindo muito abandonadas, sabe? Porque não tem apoio nenhum. E se não fossem nós, a rede, a dar esse apoio para essas famílias, muitas famílias realmente iriam morrer de fome. Mas graças a Deus, nós estamos aqui, resistindo. Obrigada. muito obrigada, Nil. Eu vou passar a palavra agora para Dani, que conseguiu voltar para a sala. Dani Moura, da Rede da Maré. Vai contar um pouco como o trabalho está. Olá, vamos lá. Olá, peço desculpas que meu telefone realmente caiu aqui, estou no lugar mais difícil de pegar a internet. por isso que eu também estou do lado de fora, estou com a máscara, peço desculpas. Bom, a gente tem um trabalho, na verdade, de receptivo dentro dos equipamentos da Rede da Maré. A Maré, para quem não sabe, é formada por 16 favelas, são 140 mil moradores em 47 mil domicílios. E a Rede da Maré tem alguns polos, alguns equipamentos de atuação físicos dentro dessas comunidades. Então, nas favelas em que a gente tem presença física, é claro que a gente acaba percebendo o maior número de casos, porque, como eu disse, é uma questão receptiva. Os moradores que chegam até nós, a gente não tem nenhum censo que a gente possa bater de porta em porta e entender quantas pessoas que possam ter sido contaminadas pelo Covid. O nosso trabalho é mais de recepção mesmo e de acolhimento dessas pessoas. Então, na Nova Holanda, na Vila do Pinheiro, no Parque União, Parque Maré, que são lugares que a gente tem uma atuação um pouco mais presente, porque tem essa questão física, a gente percebeu o maior número de casos. Então, isso já mostra para a gente que é uma subnotificação muito grande, porque, de verdade, primeiro porque é uma questão receptiva, não é ativa, a gente não está indo procurando saber, acho que o painel inteiro, na verdade, tem essa dinâmica. e, por outro lado, porque não realmente, a gente percebe que se nos lugares que a gente tem mais contato, mais presença, esse número é maior, certamente, isso pode também ter representatividade desse número em outras comunidades. E aí, nessa dinâmica, o que a gente pode imaginar? A gente entregou cestas básicas nesses meses, foram três cestas básicas para moradores que estavam precisando de segurança alimentar e a gente percebeu que, nesse primeiro momento, isso foi muito importante, mas que agora a campanha de não coronavírus na maré precisava avançar e como é que a gente vai conseguir avançar nessa dinâmica? A gente, em parceria com a Fiocruz, a SAIS e outras 14 organizações, estamos pensando numa proposta chamada Conexão Saúde, onde já há esse teleatendimento, há um aplicativo rolando, divulgando nas 16 favelas para que as pessoas possam receber teleatendimento por WhatsApp com médicos, psicólogos, médicos generalistas e psicólogos e a partir desse teleatendimento a gente conseguir entender as pessoas que ainda estão vulneráveis à questão do Covid e até infectadas. As que estão infectadas, a gente está começando uma testagem em massa com a parceria da Fiocruz para conseguir entender essa dinâmica entre testagem e teleatendimento. Então, são as duas grandes frentes de trabalho que a gente está tentando, quer dizer, que a gente está em atuação. Esse projeto vai ser lançado agora no dia 19, porque tem outras organizações envolvidas nesse projeto, nessa dinâmica, mas o teleatendimento já está funcionando, já está na prática, acontecendo, os moradores tendo essa possibilidade, tanto o teleatendimento como a testagem. Há um pequeno questionário onde esse morador consegue responder e ele, se caso for, a partir do questionário, selecionado como positivo ou com suspeita de coronavírus, essas pessoas são indicadas à testagem. Então, de qualquer maneira, é isso que, nesse momento, a gente está conseguindo responder. O nosso boletim continua, a gente semanalmente lança um boletim a respeito desses atendimentos que eu me referi e desse atendimento receptivo. Então, cada semana, a gente pensa em fazer um infográfico de 15 em 15 dias e cada semana um tema novo. Esse último foi sobre saúde mental. Como é que isso se dá a partir dessa dinâmica de trabalho. Então, é isso, minha gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder para vocês. O nosso site, o redesamaria.org.br, tem todas as informações da campanha e dessas frentes de trabalho que a gente está em atuação. Trabalho imenso, a gente sempre precisa de parcerias, mas, enfim, agradeço aí a Tereza e também por fazer parte desse projeto que é tão maravilhoso. Obrigada, Dani. E agora, por último, vamos convidar o Seymour Sousa do Lab Jaca, que eu conheci agora há pouco tempo. Eu estou maravilhada, estou assistindo os vídeos todos maravilhosos. Enfim, vamos ouvir como é que está a situação aí no Jacarezinho, como é que vocês estão respondendo. fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Meu nome é Seymour, tenho 22 anos, estou me recuperando agora do Covid, eu peguei, pensei por aqui na semana passada, então fui na sua fase final de recuperação, ainda estou com alguns sintomas. como bendita ter ido a todo o Lab Jaca, que é um laboratório de dados e narrativas localizados na favela do Jacarezinho, que versam produzir dados e narrativas a partir de uma perspectiva favelada, não só dados do Jacarezinho, mas outras favelas também. Também são os coordenadores do Jair contra o Corona, que foi uma campanha, que na verdade é uma campanha que por conta de eu ter sido infectado, a gente suspendeu as atividades, porque eu tive contato com vocês, coordenadores, então a gente suspendeu as atividades, estamos cumprindo o processo de avalamento social. O Jair contra o Corona atendeu quase 3 mil famílias na favela do Jacarezinho, com a entrega de textas básicas, e a partir de quando se nasce o Lab Jaca, a gente fez um cadastro de todas as famílias que a gente distribuiu textas básicas, e nesse cadastro a gente era a gente perguntar dados de raça, perguntar dados a respeito da localidade que ela mora no Jacarezinho, a gente também perguntou se a pessoa já havia testado positivo para o Covid-19, ou se ela tinha 5 mil famas. A partir desse questionário que a gente tem, questionado com mais de mil pessoas, a gente pretendia então criar uma pesquisa qualitativa para a gente entender um pouco o contexto do Covid-19 na favela do Jacarezinho, só que aí logo em seguida veio o painel no citador das favelas, e a gente entendeu que já era um painel completo, era um painel que dava conta daquilo que a gente queria a princípio, e aí a gente decidiu então pensar esses dados a partir de uma outra perspectiva, e aí surge o LabJaca, a gente tem produzido agora uma websérie, a gente está indo para o nosso quarto episódio, e aí nessa websérie a gente fala um pouco sobre o impacto do Covid-19 na favela do Jacarezinho, como isso mudou a rotina, e aí a gente, toda a nossa atuação do Jago contra o Corona, do LabJaca, das outras instituições que têm atuado com a gente, ela é em parceria principalmente com a clínica da família, que tem sido um importante parceiro para a gente nesse processo de instigação dos danos do Covid-19 na favela do Jacarezinho, e aí, como bem disse, Rafael e outra estrutura aqui, apesar do Jacarezinho ser localizado quase no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma favela muito visibilizada na dinâmica social da cidade, então a gente tem uma favela que tem uma estação de trem dentro da favela que passa pelo metrô do lado, ao lado de uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, só que ainda assim, só que é um processo de invisibilização muito grande que faz com que as políticas públicas não cheguem no espaço e as poucas iniciativas que tem por conta das ações sociais, das ONGs, ainda são muito poucas e é um cenário de calamidade, né? O Jacarezinho é hoje, essa favela no Rio de Janeiro que tem o maior índice de tuberculose, maior do que a Rocinha, eu digo, com dados que se assemelham muito, por exemplo, aos dados de países como Serra Leô e a Libéria, é uma favela que sofre com constantes alterações policiais e que tem um grande número de trabalhadores informais, né? E por que falar desses trabalhadores informais? Que por conta dessa grande informalidade faz com que, por exemplo, os índices de isolamento social dentro da favela de Jacarezinho sejam muito pequenos desde o início, né? A gente está falando que existe um tipo de turística pública que é emergencial, que é a questão do auxílio emergencial, que até hoje não deu conta da demanda crescente, né? Assim, para além da entrega de cesta básica, de fraldas, fraldas geriátricas, leitos especiais, a gente também tentou atualizar o cadastro de algumas famílias, mas a demanda é muito grande. E aí a gente tem esse tipo de problema porque a gente, por exemplo, só agora as pessoas tendem a receber a terceira parcela do auxílio emergencial e aí, como bem disse o Betinho, quem tem fome tem pressa, então as pessoas evidentemente saem às ruas e aí, como a gente está falando de pessoas informadas, a gente está falando não só de pessoas que trabalham dentro da favela, mas de pessoas que ganham o seu sustento a partir da mobilidade interna da favela, pessoas que são manicures, que são barbeiros, cabelheiras, donos de bar, donos de... de viróxia, de miciaria, então essas pessoas acabam abrindo, não porque essas pessoas não acreditam no coronavírus, mas porque essas pessoas têm fome, essas pessoas têm pressa e aí é muito importante a gente compreender essa dinâmica, falo muito disso, quando a gente, eu acho que é incomparável a gente querer comparar, por exemplo, a aglomeração no Leblon, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro e tentar comparar uma aglomeração desculpa, gente, uma aglomeração na favela de Acarazinho nas favelas do Rio de Janeiro, quando, na verdade, essas aglomerações dentro da favela, a gente sabe, são decorrente da situação que as pessoas não conseguirem, por exemplo, fazer isolamento social e terem que ir trabalhar e, portanto, vão abrir seus bares, vão abrir seus salões porque essas pessoas têm famílias para sustentar, né? Então, a gente tem tentado, muito para além da questão de agir com segurança alimentar, a gente também tem tentado fazer ações de concentração, né? Então, o jaca contra o corona, a gente costuma falar que a gente espera o fim dessa pandemia e que o jaca contra o corona tem sim, mas o jaca contra a desigualdade, o jaca contra as mazelas sociais e as vulnerabilidades sociais inseridas no contexto do jacarazinho, ele não acaba nunca, né? Para além disso, eu também atuo no NICA, que é o único pré-ventilular social dentro da favela do jacarazinho, então, apesar da ação do jaca contra o corona acabar, a gente vai continuar fazendo uma série de outras ações focadas em outras urgências que existem na favela do jacarazinho, né? E aí, o contexto político brasileiro também ajuda com que esse isolamento acabe não acontecendo na sua totalidade, no jacarazinho, uma favela que tem políticos ligados à atual gestão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, uma prefeitura que nega a ciência, uma prefeitura que nega os efeitos e as consequências do coronavírus nas favelas, então, consequentemente, as pessoas acabam não cumprindo esse isolamento na sua totalidade também, para além das suas necessidades, por uma questão política que faça com que essas pessoas saiam de casa e não temam, né? E aí, eu sou a própria viva que é isso, né? De que o isolamento é necessário e que, enfim, a gente acabou, as circunstâncias fizeram com que eu não cumprisse os isolamentos e ações e foi muitas as ações que eu acabei infectado, mas ainda estou mal. É isso, gente. De mais agradecer a oportunidade que a Fiu Cruz está reunindo para a gente para a gente continuar construindo junto e visibilizando essas iniciativas faveladas e peristéricas. Obrigado. Muito obrigada, Seymour. Então, beleza, agora a gente vai passar para as perguntas e respostas com a Tati Lima coordenando. Tati? Oi, gente. Essa é a Tati Lima, repórter do Rio Montes, gerente de redes e agora a gente passa para as perguntas. Importante destacar que a gente chamou essa coletiva de imprensa não apenas pelo essencial trabalho que o painel está fazendo, mas também pelo que qualquer painel que tente monitorar e mapear a questão do Covid-19 no Rio de Janeiro e especialmente periferias e favelas não consegue, que é trazer essa parte dos relatos da dor e das ausências, ausências de políticas públicas que não são de hoje, mas também potencializar a organização civil da favela e legitimá-la. O que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro não são ações de solidariedade, são ações de um órgão político, de uma presença política comunitária que sempre existiam nas favelas durante anos e que mediante ao total abandono do poder público, não só no enfrentamento ao Covid, mas aos efeitos do Covid, à crise econômica, essa favela se viu responsável por mitigar situações dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus familiares, se colocando, inclusive, assim como os médicos, enfermeiros e tantos profissionais de atividades essenciais na linha de frente. Tanto que temos aqui pessoas que, como o Seymour, que está se recuperando nesse momento do Covid-19. Então, é muito para falar desses dados, mas também para falar do que nenhum dado consegue mensurar, chamando a atenção para a quantidade de painetes que existe no Rio de Janeiro e que isso só pode significar uma coisa, subnotificação. E aí, a gente tem que pensar por que existe essa subnotificação. Não é só um negacionismo e não é só um negacionismo da ciência pelo governo, mas também tem toda uma gestão de políticas públicas, ou melhor, uma gestão, sim, mas para ela realmente não existir. Não podemos cair, eu acho, que na falácia, na ideia de que não deu, é que era grande demais para o Estado responder. Essas pessoas que estão na linha de frente mitigando os efeitos colaterais e ajudando na sociedade civil organizada da favela, que se tornou visível agora para a imprensa, elas sempre fizeram isso, essas ações, essas potências, seja na área de profissionais, de cursos, como agora nesse enfrentamento do Covid da área de saúde. Mediante isso, queria abrir agora para as perguntas dos colegas da imprensa. Obrigada. Teve uma pergunta já colocada, não é, Richard? Sim. A Alana, ela perguntou como os coletivos e organizações pretendem fazer para combater justamente a notificação referente ao Covid-19 nas favelas e a negligência, desculpa, negligência de atendimento do Estado. eu posso falar um pouco lá da Maré, porque a perspectiva é exatamente essa, desse combate, né? O fato da gente estar pensando na telemedicina e na testagem é exatamente a maneira que a gente está percebendo para mitigar, porque a gente não vai resolver esse problema, né? A gente não vai chegar em casa, mas a gente vai mitigar. Então, acho que uma coisa importante é a parceria que a gente faz com organizações também do governo, como a Fiocruz, organizações também da sociedade civil organizada, laboratórios, empresas, qualquer parceria é bem-vinda nesse momento. E a partir dessa construção desta parceria e de diversas outras que a gente está conseguindo fazer a Conexão Saúde. A ideia inicial, Alana, era inclusive a gente poder ter para além do aplicativo do teleatendimento e da testagem em massa, a gente tem um ponto de referência, um centro de referência para a Covid dentro da Maré que está fazendo essas testagens. A ideia é que a gente também pudesse ter um polo de acolhimento, de atendimento específico para doentes de Covid. A gente não conseguiu, infelizmente, essa etapa. A gente conseguiu ter atendimento com o know-how que tem a SAS, que é maravilhosa. A partir disso, com a Fiocruz, com a questão das testagens, que estão doando um número de testes bastante significativo para a gente. E com isso, a gente consegue, pelo menos, chegar perto de um valor, vamos dizer assim, um pouco mais próximo da realidade. Foi a maneira que, pelo menos, aqui na Maré, no conjunto de favelas da Maré, a gente está conseguindo combater, ou pelo menos lidar com a negligência do Estado e também com a subnotificação de casos. Mais alguma pergunta na imprensa? Alguém quer abrir o microfone para falar diretamente com os relatores? Eu teria uma pergunta. Sim, Sérgio, pode fazer. Eu sou aqui de São Paulo. Falou-se bastante em opções de doações. As doações, obviamente, são indispensáveis nesse momento de crise imediata, mas elas tendem a se reduzir ao longo do tempo, o que é preocupante, porque a gente não tem o fim da pandemia à vista. Gostaria de perguntar sobre ações mais específicas de economia solidária, projetos que não são exatamente de doação, cooperativas, sistemas mútuos de apoio de trabalho. Alguém para responder a pergunta do Sérgio? A questão da diminuição das doações. Vamos lá, Douglas. Então, eu posso, acho que é uma questão importante, que nas favelas existe um movimento econômico muito forte, muito grande. as pessoas já se viram, o comércio é muito intenso, não posso generalizar, mas eu sei que em muitas favelas isso acontece de maneira muito forte. Eu não estou aqui representando o projeto Semeia no Amor, mas é um projeto que em Rio das Pedras tem uma ação, junto com o coletivo Sementes, que é de formação e geração de renda, a partir do aproveitamento integral de alimentos e tal. Estava para iniciar, justamente nesse momento, as vendas diante da favela, mas nesse momento eles estão enfrentando uma grande dificuldade. Há uma necessidade muito grande das pessoas, muitas mulheres desempregadas que participam do projeto estão nessas atividades, mas não está tendo uma possibilidade de venda muito grande, porque as pessoas estão desempregadas, estão tendo que, muita gente paga aluguel, enfim. estão tendo uma dificuldade muito grande de manutenção dessas ações que já existem. Essa economia solidária na favela é antiga, já existe, mas nesse momento elas estão com dificuldade até de se apoiarem, porque justamente é um momento de desemprego, de retração da economia, as pessoas que compram estão desempregadas e isso gera todo um impacto econômico. Por isso, a demanda também é muito forte em relação a um apoio governamental desses pequenos comerciantes, desses vendedores, para que eles sobrevivam. A Ana levantou a mão para responder. Sobre a economia solidária, nós, enquanto associação de mulheres, nós estamos com diversas estratégias, com vários planejamentos, justamente porque nesse primeiro momento, nós fizemos ações humanitárias, e agora, num segundo momento, nós estamos planejando ações pós-pandemia, em que a economia solidária, com toda certeza, terá melhor válvula de escape para minimizar os impactos negativos, impactos econômicos negativos, devido à grande alta de desemprego, aos enormes problemas de pessoas que perderam suas moradias, então, com toda certeza, o nosso enfoque agora, num planejamento pós-pandemia, totalmente baseado na economia solidária, e nós estamos aqui nos programando, nos arranjando, né, de forma embrionária, de dentro para fora, para a montagem, a implantação de cooperativa de coleta seletiva, cooperativa de costura, cooperativa de alimentos, enfim, com toda certeza, a economia solidária é a base dos nossos planejamentos, das nossas ações em pós-pandemia. A gente não pode deixar de não falar do GT de renda, né, da própria da favela sustentável, porque o panel, o livro do panel é da visibilidade para as pequenas empreendedores que fazem dentro das suas comunidades e que esses líderes apresentem para a gente quem são essas pessoas e a ideia do panel é que outras pessoas de outra condição possam ver o panel ver esse trabalho e a empresa poderia trabalhar muito para a gente em relação a isso, para divulgar o trabalho dessas artesãs, pequenas confeiteiras, mulheres que estão dentro da sua comunidade e a gente tentar essa gente dentro do nosso território apresentar esse trabalho para essa mulher. Então, assim, nós estamos fazendo nosso trabalho, a gente não está, a gente tem um momento realmente, a gente sabe que as doações tinham realmente diminuído, aqui mesmo a gente tinha uma base de 300 registras básicas por semana, agora a gente só tem 100 e a gente precisa se reivindicar como estudar essas famílias e também a gente está fazendo como estator de material reciclado. Então, assim, os líderes que fazem parte da sociedade, ela está tentando esse suporte, pensando já como a comunidade desenvolve renda para essas mulheres que o que a gente sabe que o vírus está aí e o problema vai ficar com uma série de estados se a gente não pensar em como fazer a comunidade do nosso território e se roubar. Então, a própria imprensa pode ser um passeio do nosso papel do dia de diante. Daniel, eu acabo de postar ali no chat o link dessa live que vai ser segunda-feira agora sobre como as artesãs de favela estão se reinventando na pandemia, e o papel da economia solidária. Tem uma pergunta aqui da Amanda para o público e depois a gente vai ouvir da Karen, não é, Tati? Isso, exatamente. A Karen do Voz das Comunidades. Beleza. A pergunta da Amanda é, ela gostaria de saber dos moradores e líderes comunitários qual é a perspectiva futura que vocês têm em relação à pandemia nas favelas. Como é que vocês vejam esse futuro? Não sei se é próximo ou médio prazo, enfim. Quem quiser falar só abre o microfone. Será que é o microfone? Nil, pode falar. Cara, o que funciona é os sonhos e os desafios. Então, nós temos pra frente um desafio muito grande que é essa adaptar no novos tempos, é um novo tempo, dentro e fora das comunidades. E como eu disse lá atrás, o problema da comunidade são todos os desafios que elas já viviam de andar na paredeira. A falta de saneamento básico, a falta de acesso ao alvo, tá bom? Tudo isso já é uma realidade nossa. E a gente estava pensando isso aqui hoje. Por que não? A gente está trazendo a nossa comunidade pra pensar o futuro. Então, o álcool gel vai ser uma realidade por muito tempo e é uma coisa que fora da comunidade nunca a gente já estimava. É uma questão de algo. a gente vai ter que alimentar e ele entender que nós estamos no momento de utilizar a cultura de limpar sempre as mãos, a cultura de cuidar da sua casa com o que você tem e se alimentar. Se não tem água em gel, se tem água, ele vai ter que alimentar. E ele entender que por mais difícil que seja isso tudo vai passar. E o que a gente tem sempre que olhar pra frente é dessa forma que é o momento que tudo, tudo passa. Quando a gente estamos unidos, tudo passa. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu estou aprendendo a me reinventar dentro do meu trabalho. Por quê? Eu sou empreendedora social. Eu não sei fazer outra coisa hoje. Eu não sei cuidar do outro. Eu dedico minha vida mais vezes a fazer isso. Quando vem a pandemia, eu não tenho emprego. formar e os projetos entraram. Meu esposo é operário. Viu o salário dele ser diminuído em 70%. E aí? O que a gente vai fazer? A gente teve que se reinventar. E todos nós de líder comunitário não temos que reinventar. Todos. E juntos. Estamos juntos. Então, nosso maior desafio desse desafio grande é, mas nós não estamos sozinhos. Somos milhões. Somos milhares para o Brasil. e todos muito bem decididos. Sabe por quê? Porque desafio a gente enfrenta todos os dias. Esse é só menos mais um. Só isso. Obrigada, Nil. Ana Paula também levantou a mão. Ana Paula, fica à vontade. No rebote do negacionismo que nos funciona como um pesadelo em nossas vidas, eu me deparo com muitos relatos preocupantes que são quando a vida voltar ao normal, ah, mas daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. primeiro ponto, antes da gente se reinventar, é primeiro a gente conscientizar as pessoas, principalmente as nossas comunidades, de que o normal não vai voltar mais. então, não existirá o normal, nada será como antes. Então, acho que o maior desafio hoje, enquanto liderança comunitária, eu penso que a gente trabalhar a conscientização dessas pessoas e, por quê? O normal, ele ficou no passado. A gente não vai daqui a pouco para uma festa como se nada tivesse acontecido. então, a nossa palavra de ordem hoje tem que ser antes de ações humanitárias, antes de pensar em economia solidária, é informação, conscientização, sensibilização e mobilização social. Porque a gente precisa esclarecer a população sobre a realidade. se os que hoje fazem parte da parte que nega, que não acredita, que é só uma gripezinha, gente, eles acham que daqui a pouco você vai poder fazer um churrasco ali na laje, com todo mundo dentro da comunidade, no campinho, no campinho ali. Então, não vai ser assim. Então, nós, lideranças, precisamos focar na informação, na conscientização dessas pessoas que fazem parte do grupo negacionista. Infelizmente, é uma nova vida, uma nova realidade para os que sobreviverem. pode falar? Pode, fica à vontade, sempre. Eu acho que é muito difícil falar do novo normal quando as coisas continuam muito igual. E aí, talvez seja um pouco alemão de falar isso, mas a gente compreender também como as dinâmicas sociais têm se dado na favela num período pós-pandemia. É entender que esse isolamento, talvez o momento em que ele foi cumprido com o maior êxito e que teve a maior aderência foi no mês de abril e em maio e fim de maio, nesse de junho, você já viu uma certa normalidade. E algumas as favelas com a mesma combinação e muitas vezes muito maior são muito difíceis a gente falar. E talvez o novo normal seja o novo normal sem algumas pessoas que foram mortas pela Covid-19. E isso talvez não seja o suficiente para que as pessoas entendam que a gente precisa adotar certos tipos de medidas sanitárias para que isso não persista por mais tempo. Mas o novo normal e aí falando da parte de uma perspectiva de alguém que atua no Jacarezinho e que circula por outras favelas do Rio de Janeiro, o novo normal é só o novo normal sem vidas, tem algumas vidas que foram tiradas. E aí talvez esse novo normal só pode e só vai ter sentido por quem de fato perdeu algum ente querido, quem de fato perdeu um amigo, uma pessoa muito próxima. Mas para as pessoas que ainda infelizmente não tiveram essa espéria e que tinham um certo modelo de vida, um certo tipo de vida, que é quase o mesmo modelo de vida anterior. Então, assim, é difícil pensar no novo normal quando, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de política pública, a gente não tem um novo tipo de política de segurança, é muito fácil cobrar que os moradores de favela, é muito fácil cobrar que os moradores de periferia ajam, de forma de forma diferente durante a pandemia, quando o próprio poder local, quando o próprio poder estadual, federal, não agem de modo diferente, não agem de modo de garantir que essas pessoas, por exemplo, não se aglomerem em transporte público, não agem de modo como, por exemplo, as pessoas cumpram o isolamento social, não dando o auxílio emergencial, não agem de modo, por exemplo, que as pessoas possam se sentir seguras nas suas casas, por exemplo, com a mesma política de segurança pública, então é muito fácil pedir que os moradores de favela ajam a partir de uma outra perspectiva de novo normal, quando o poder público que é quem cobre esse novo normal não age de modo de garantir que essa normalidade seja vista a partir de uma outra perspectiva e seja vivida de uma outra maneira, então acho que é isso. Então a gente agora vai chamar a Karen do Voz das Comunidades que chegou agora há pouco, era uma das pessoas que ia fazer uma apresentação mais cedo, na verdade era Melissa, mas Melissa não conseguiu estar conosco, então a Karen veio contar um pouco como estão as coisas no alemão. Boa tarde, já peço desculpa pela Melissa e pela Marcela que iam estar aqui desde o início, mas houve um imprevisto, a gente está fazendo uma ação agora na Cidade de Deus, então a equipe está numa correria e eu estou muito feliz em poder voltar a falar sobre o que a gente já vem conversando desde a semana passada e infelizmente os dados só aumentam. Eu como jornalista estou acompanhando todos os dias os dados das favelas em relação ao COVID e 4.767 pessoas confirmadas dentro das favelas não é algo que possa passar desapercebido. são 652 mortes essas mortes que foram computadas fora o que ainda não chegaram até nós. Então, assim, é um dado muito alarmante e eu estava ouvindo a fala do rapaz do jacaré e eu passo das minhas falas a fala dele. não adianta nada a gente falar sobre o COVID sem ver as outras coisas que estão acontecendo dentro da favela. Hoje o Voz ele acompanha 25 favelas no Rio de Janeiro então hoje em primeiro lugar de pessoas infectadas por COVID é a Maré que a Maré também é um complexo gigantesco então o alto índice de COVID está sendo na Maré em segundo lugar está sendo na Penha em terceiro lugar no Alemão e quarto no Jacaré. Então, assim, nos causa muita tristeza porque desde o início nós fomos abandonados pelo poder público e eu como jornalista tenho os dados tenho os relatos dos moradores que estão passando por tudo isso fora as ONGs as instituições dentro das favelas estão se desdobrando para tentar ajudar é o verdadeiro nós por nós dentro da comunidade não adianta porque as cestas básicas da Prefeitura e do Estado não estão chegando 50 reais de auxílio do Estado não mata fome de ninguém 50 reais hoje você não consegue comprar nada uma ajuda de 100 reais você não consegue fazer uma compra com um básico eu não falo de carne não gente eu falo de arroz e feijão e macarrão olha essas coisas você não consegue e não adianta pensar numa estrutura aonde a alimentação é só composta por isso porque tem gás tem a mistura tem todos os fatores que não está sendo assistido levanta o fato também das crianças das crianças estarem completamente abandonadas pela educação mesmo porque não adianta colocar colocar aulas online sendo que nem todo mundo tem acesso à internet os serviços de internet não chegam dentro da favela então é muito complicado isso nem toda criança tem um computador um celular uma família com 4 ou 5 filhos não consegue ter acesso a uma aula então como como assistir essas famílias então a covid-19 ela veio escancarar ela veio escancarar toda essa situação que a gente já vive há séculos só que agora está muito mais latente Karen uma cesta básica que vem um quilo de arroz um quilo de feijão ela dá para quanto tempo na média de uma família com 6 filhos que é a média do alemão Tati eu estou arrepiada porque eu recebi um vídeo um vídeo de uma moradora que ela mostrava para a gente o leite em pó que a criança recebia e o leite ele não se misturava com a água e ela falava como eu vou dar isso para o meu filho de 8 meses de idade como essa senhora vai alimentar um filho com leite que não se mistura como ela vai dar isso para a criança o ovo que é uma cartela de ovo já estava com cheiro de estragado porque eu não sei se é o caminhão calor o que acontece no caminho até chegar essas pessoas porque o ovo estraga uma cartela de ovo estraga dependendo de como é que ele vai estar um quilo de arroz Tati dependendo da família uma família de duas pessoas dá para amanhã e de noite agora uma família com cinco seis pessoas só dá para almoço que é um quilo um quilo um quilo é muito pouco e para passar o mês né Tati passar o mês como é que a pessoa passa o mês com isso engraçado que só pensa no almoço e janta a criança não tem direito a família não tem direito no lanche da tarde não tem direito café da manhã ela só pode almoçar e jantar só isso e não é só comida gente imagina uma família de oito pessoas trancadas dentro de casa as casas aqui no alemão é uma grudada com a outra sabe são becos bem apertados não tem ventilação eu estou falando com local de fala por eu morar no alemão eu conheço cada beco e viela daqui então assim é difícil acesso tem lugares no alemão que nem luz tem como é que eu vou falar para a criança falar assim vai lá na internet tem aula lá a professora deixou o trabalhinho lá se não tem nem luz sabe eu estava conversando hoje com o pessoal do voz e eu estava falando assim gente como é que estamos abandonados nós estamos abandonados nós estamos largados a morte não adianta eles não querem que a gente saiba ler não querem que a gente saiba escrever não querem que a gente procure os nossos direitos eles não querem não querem isso é muito triste a favela está extremamente abandonada é o nós por nós que está funcionando desde o início é um ajudando o outro é um buscando por outro gente que nem sabe como é que fazia para conseguir cesta como é que fazia para buscar as coisas vendo essa necessidade começou a buscar na internet começou a pedir a um e a outro e está fazendo muito mais que o poder público que diz que faz um planejamento que faz isso que faz aquilo gente simples está fazendo muito mais com quem a gente colocou lá no governo a gente não porque eu não coloquei ninguém mas mas quem colocou lá então assim eu como jornalista eu fico extremamente perplexa sabe de noticiar essas coisas os casos que a gente pega o número do aumento da favela é muito grande a gente tem feito matérias diárias sobre o covid quem quiser pode ir lá no site do voz das comunidades e acompanhar além do site a gente tem um aplicativo então a gente relata todo momento todo dia a gente está colocando atualizações dos dados então assim eu fico muito preocupada muito preocupada porque o que está sendo negligenciado para a gente agora vai refletir lá na frente obrigada Karen mais alguma pergunta os colegas jornalistas que estão acompanhando eu acho que essa oportunidade da gente falar para além dos números então mais alguém Tati eu só quero deixar claro que no Rio de Janeiro existem muito mais que 25 favelas só que os dados da prefeitura eles não chegam até nós e a gente consegue computar apenas 25 favelas a gente está querendo fazer mais favelas computar mais mas é muito difícil computar esses dados é muito difícil alcançar essas pessoas porque existe uma série uma série de empecilhos até a gente chegar a esses dados comprovados então hoje o Voz consegue captar 25 favelas mas são muito mais favelas muito mais casos que a gente ainda não chegou mas em breve a gente vai conseguir falar dessas outras favelas inclusive a ausência do direito ao CEP né Karen muito 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 por exemplo o complexo do Alemão ele é dividido em bairros Ramos Bom Sucesso em Auma então assim a gente tem muita dificuldade não tem um CEP certo para o complexo do Alemão acredito que em outras favelas também as pessoas tenham bastante dificuldade então chegar até essas pessoas é um trabalho bem complicado é falar que o poder público dificultou bastante o nosso trabalho mas a gente não vai desistir não obrigada Karen mais algum comunicador ou jornalista tem algo para falar perguntar ou falar para a gente ir encerrando a coletiva podem abrir o microfone gente quem quiser falar ou falar pelo chat pode falar como é que estão as coisas aí na Vila Cruzeiro boa tarde estamos bem estou aqui agora na instituição estou com algumas crianças perto de mim mas feliz por ouvir as falas das colegas fiquei muito feliz em ouvir cada um falando seus depoimentos falando suas experiências esse também impactada com o que a Karen falou porque é a nossa realidade a gente que mora dentro de comunidade então é tudo isso que nós vivemos nosso dia a dia aqui e realmente com essa pandemia vai ser uma o marco que vai ficar na história das nossas crianças das famílias da comunidade do Rio de Janeiro que não vai ter como revogar porque isso aí vai ser um buraco vai ficar vazio e essa perca enorme que a gente tendo aí de vizinhos de amigos ainda mais agora também com o aprendizado das nossas crianças quer dizer é muito complicado então agora encerrando só para lembrar a gente aqui está construindo um painel de dados mas que nem foi colocado aqui os dados são uma ferramenta a informação o que realmente a gente está vendo nesse momento todo é a proliferação de iniciativas e respostas das pessoas dos moradores das lideranças dos mobilizadores de favela e é por isso que a gente resolveu não focar nos dados nessa coletiva por isso a gente chamou a coletiva por trás dos números do coronavírus nas favelas o tamanho da tragédia que a gente está ouvindo aqui hoje esses relatos dos carceis de recursos públicos da diminuição de cestas básicas a dificuldade de auxílio emergencial a questão da água do saneamento da educação precária tudo precarizado nesse momento mais do que nunca e foi por isso que a gente focou hoje nesses depoimentos eu espero que todos possam fazer referência a esses depoimentos nas matérias dos jornalistas que estiverem aqui buscarem todo mundo que falou para enfim para tocar as pautas futuras para não ficar as mesmas pautas sendo reconfiguradas com base na enfim na precariedade e sim na abundância de resposta e na negligência do Estado então não sei se enfim a gente vai encerrar agora eu não gosto nunca de encerrar encontros fazendo cruzamento de dados e relatos né Tereza opa fazendo um cruzamento de dados e relatos já que a gente não tem uma testagem massa da população e nem acesso aos testes porque muitos inclusive que estão na linha de frente que souberam que já tem que já tiveram covid sabem porque enfim reuniram recursos para pagar testes em clínicas privadas então a gente não tem justamente por isso que o painel vem com essa metodologia da autodeclaração e se pensar no monitoramento dos casos possíveis conforme a OMS coloca só que justamente por saber que isso não consegue ainda assim mostrar essa tragédia por trás dos números a gente a gente puxou essa coletiva a partir desses relatos pensando que é importante essas matérias jornalísticas agora fazendo esses cruzamentos entre relatos e dados isso mesmo Tati obrigada vamos tirar uma foto aqui de quem está presente quem quiser ligar a câmera a gente sempre tira as fotos no final bom ver todo mundo tem gente ainda ligando a câmera vou tirar mais vou ficar tirando aqui até você chega então tá bom obrigada a todos quem quiser participar do grupo do painel nossas reuniões são essa hora toda semana é só entrar em casa super bem bem-vindos obrigada a todo mundo